Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Com a professora está tudo bem. E vamos para mais uma semana. Que Deus nos abençoe. Hoje, dia 13 de julho, segunda-feira. A leitura de hoje é Os Três Porquinhos, na página 20 da apostila de leitura. Vamos lá, passando o dedinho? Título, Os Três Porquinhos. Era uma vez três porquinhos irmãos, Cícero, Prático e Heitor. Eles viviam a passear pelo mundo afora. Cansados, resolveram fazer uma casa para cada um, em uma floresta muito acolhedora. Cícero, que não queria se cansar muito, considerou que bastariam uns poucos ramos e um pouco de palha para construir uma cabaninha fresca e confortável. Heitor, pelo contrário, pensou que valeria a pena ter um pouco mais de trabalho e construir uma casa bem confortável e resistente com madeira. Prático, muito detalhista, achou que apenas madeira não seria suficiente e resolveu construir sua casinha com muitos tijolos e cimento. Ele já tinha visto um lobo que rondava a região e achou melhor se precaver. De fato, depois que as casas foram construídas, não demorou para o lobo bater a porta de Cícero. Desconfiado, o porquinho acabou por não abrir a porta. O lobo, muito zangado, soprou e soprou até que a cabaninha do porquinho voou longe. Cícero correu então para a casa de seu irmão Heitor. Na casa de madeira, o lobo fez a mesma coisa. Os porquinhos, com muito medo, não abriram a porta e, mais uma vez, o lobo soprou e soprou até que conseguiu destruir a casa. Os irmãos foram correndo para a casa de prático. Esfomeado, o lobo bateu a porta da casinha de tijolos. Como os porquinhos não abriram a porta, o lobo soprou e soprou, mas não conseguiu derrubar a casinha, pois era muito sólida. O lobo observou bem a casa e teve uma ideia. Iria entrar pela chaminé. Como o prático era também muito esperto, havia deixado uma panela de sopa que estava mantendo quente, bem na lareira. O pobre lobo só percebeu a esperteza do porquinho quando já estava na metade do caminho e sentiu um cheiro de queimado. Era sua cauda que começava a chamuscar. Saiu pela chaminé uivando e nunca mais foi visto na floresta onde os porquinhos tinham resolvido estabelecer seu lar. Bom, crianças, esta foi a história de hoje. E agora nós vamos para as atividades de língua portuísa. Vamos, páginas 22, 23 e 24. Vamos começar? Coloquem a data, viu, pessoal? Nas páginas todos os dias é muito importante, pois agora não estamos fazendo mais o cabeçalho. Atividade 17. A tirinha é uma sequência de quadrinhos. Retrata com humor situações diárias. Descrevem as situações ou diálogos em balões. Então, vamos ler a tirinha? O rato roeu a roupa do rei de Roma. É a fala do Cebolinha. No próximo. Cebolinha, você aprendeu a falar. Diz o Cascão. E aí, olha lá. O Cascão vê o que está escrito na parede. E o Cebolinha responde, claro. Bom, essas historinhas são de humor. Então, se elas são de humor, elas servem para... A, esse texto serve para... Divertir as pessoas, ensinar o trava-língua, parabenizar o Cebolinha ou dar um recado. B, como o Cebolinha resolveu seu problema? Indo no fonoaudiólogo? Escrevendo corretamente no muro? Indo para a escola? Ou tomou uma pílula falante? Olha lá. Já comentou essa resposta, né? Depois que o Cascão descobriu a verdade, ele ficou... Analisem ali na cena. Cebolinha, você aprendeu a falar? Olha como o Cascão estava feliz. Se ele estava feliz e depois que ele viu que não era bem isso, como ele ficou? Contrário de feliz, né? Coloquem aí a resposta. D, o Cebolinha troca qual letra na fala? Vocês observem qual é a letrinha que seria correta na fala do Cebolinha? E coloquem aí um X. Agora vamos para a atividade 18. Leia o trava-língua. Então, nós vamos virar aqui a página. Vamos ler o trava-língua com a Pro? O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do rodovalho. O rato arroer roia. E a rosa rita ramalho. Do rato arroer se ria. Bem, agora nós vamos para a atividade. A, pinte de vermelho todas as letras R do texto. Então, vocês vão pegar o vermelho e circular e pintar as letrinhas R. Todas, todas que vocês encontrarem. B, troque a letra R da palavra rato por outra. E forme novas palavras. Então, aqui a primeira, rato. Agora aqui, rato. Será que se eu trocar, por exemplo, esse R aqui pelo G? Forma uma outra palavra. Forma a palavra gato. E se eu trocar por outra letrinha? Então, vocês vão formar novas palavrinhas, trocando somente a primeira letrinha da palavra rato. Podem ser quaisquer outras letras do alfabeto. Porém, tem que formar uma palavrinha com sentido. C, escreva no retângulo abaixo a frase corretamente. Essa daqui é uma atividade que nós vamos ter que separar as palavrinhas. Olha lá, vai ficar. Primeiramente, vocês vão pegar o lápis e separar as palavrinhas. Faz um cortinho, por exemplo. Ou, aqui vai ter um cortinho. Rato. Aqui vai ter outro. E separem todos. Depois, vocês escrevam, pulando o espacinho de uma palavrinha para a outra, no retângulo abaixo. Essa atividade nós já fizemos durante a pandemia. Então, agora é só uma revisão. Atividade 19. Leia o texto e depois marque a leitura. O que é marcar a leitura? É fazer a cerquinha. Lá. Depois pega o lápis. E risca, grifa. Em cima do piano. E aí, vocês vão fazer a marcação dessa leitura. Tá joia? Depois que vocês fizerem a marcação da leitura, vocês vão pintar, ou seja, encontrar, essas palavras dos desenhos. Por exemplo, circular a palavra piano, circula e pinta no texto. Palavra copo, sapato e 24. Vamos ler, então, esse pedacinho. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O culpado não fui eu. Aí, agora, começaria o outro estrofe, né? Acabou a primeira estrofe, mas vai estar continuando na outra parte. Lá na rua 24. Aí, vamos virar a folha. Agora, a mulher matou um gato com a sola do sapato. O sapato estremeceu. A mulher morreu. O culpado não fui eu. Agora, nós vamos para outra atividade, olha. Aqui também tem o desenho do gato, para vocês circularem a palavrinha gato e pintarem. Agora, a B. Retire da parlenda palavras que rimam com pneu e rato. Então, desse lado, vocês vão escrever as palavras que rimam com pneu e, deste lado, as palavras que rimam com rato. Certo? Agora, C. Vamos escrever um bilhete avisando a mulher da rua 24 que não podemos maltratar os animais. Então, para escrever um bilhete, nós devemos lembrar de alguns detalhes, de algumas informações. Primeira coisa, aqui que eu começo o bilhete com o nome para quem vai ser enviado o bilhete. E para quem que nós vamos enviar esse bilhete? Para a mulher da rua 24. Então, vamos colocar em cima. Mulher da rua 24. Bom, dou por um espacinho. E depois vem o assunto, né? Sobre o que se trata o bilhete. E aí, qual que é o assunto? Avisar ela que não podemos maltratar os animais. Então, vocês vão bolar uma frase explicando isso a ela. Escrevam. Após escrever essa frase, pulo mais um espacinho, eu devo colocar o meu nome, ou seja, o nome da pessoa que escreveu o bilhete. No caso, vocês, ou a pro, quem estiver escrevendo o bilhete. Certo? Se foi o Tarcísio que escreveu o bilhete, vai colocar Tarcísio. Se foi a Amanda, vai escrever a Amanda. E embaixo do nome de vocês, vão colocar a data. A data do dia em que foi escrito o bilhete. Certo? Então, tem que ter esses quatro componentes. O nome da pessoa que vai enviar o bilhete, o assunto do texto, o nome da pessoa que escreveu o bilhete e a data. Não se esqueçam de todos esses componentes para a escrita do bilhete, certo? Essa atividade é pessoal e cada um vai fazer o seu. Aí, paramos aqui e amanhã retornamos. Um abraço a todos.